Olha aí pessoal, eu estou aqui com muita alegria para convidar você e sua família para assistir neste domingo, a partir das 10 horas, a grande live que será com a banda Tiffandangueiros e Isaia Siqueira que estará na animação dessa grande live que será beneficente em prol da nossa querida APAI, que está num momento interessante. Ela está reconstruindo a antiga creche de Jesus Menino, onde será a sede da nossa APAI. Então durante a apresentação da live, você poderá entrar em contato através de telefone, mensagens, também ir lá na frente da rádio, Nova FM, onde teremos pessoas recebendo possíveis doações. Então assim, não importa o valor que você doar, pode ser R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, aquilo que você tiver em teu coração. Então é muito interessante você participar. Então assista com a gente essa live domingo e pode dizer nossos agradecimentos a 9FM, a banda Tiffandangueiros, ao nosso querido amigo Isaia Siqueira, que estão nos proporcionando isso e também a Infobras, valeu? E espero vocês domingo das 10h às 13h30. Vamos ajudar a APAI. Valeu, grande abraço! Amém. Amém.